Galera, o vídeo de hoje não é um guia da Lady Mikaji, porém eu quero mostrar pra vocês aqui como que eu tô usando ela na minha conta, como que ela mudou a minha conta aí, né? Como que eu tô usando ela agora. Eu não vou trazer pra vocês um guia hoje porque eu ainda quero trazer aqui uma build mais bem construída, quero experimentar ela em outras áreas, em outras builds, quero testar ela mais um pouco pra eu poder trazer um guia bem direitinho pra vocês aqui mais pra frente. Porém, ela mudou tantas coisas legais na minha conta, ela trouxe tantas perspectivas diferentes pra algumas coisas, que eu acho que ela é legal de eu já trazer um vídeo aqui pra vocês que é como se fosse um pré-guia, né? Pra quem quiser muito montar ela e tirou ela aí nos últimos tempos, já vai ter uma boa noção a partir do vídeo de hoje. Porém, eu preciso enfatizar que isso daqui não é um guia, mas quero mostrar ela pra vocês no Cavaleiro de Fogo, na Hydra e na Arena ao Vivo aí, como é que eu tô usando ela, beleza? Meu nome é Yang, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal e sem mais delongas. Vamos embora pro vídeo. Galerinha, então Lady Mikagi aí, eu teiei ela como vocês devem ter visto no meu... num vídeo que eu postei na semana passada, retrasada, onde eu fiz um monte de criminalidades, mas acabei fundindo aqui a Lady Mikagi e eu já tentei trabalhar com algumas coisas com ela aí, então eu já vou trazer aqui pra vocês algumas coisas, tá? Como eu falei, isso aqui não é um guia, então eu vou mostrar como que eu tô usando ela aqui, mas as explicações, as coisas mais detalhadas vão ficar pra um próximo vídeo aí, certo? Galera, eu buquei ela instantaneamente na hora que eu peguei, tá? Eu tinha, tipo, acho que 11 livros, ela vai acho que 10, se eu não tô enganado. Então, 1, 3, 4, e aqui vai mais 6, 7, 9, 10. Isso aí, 10 livros, então gastei meus 10 livros aqui, eu tinha 11, se eu não me engano, então sobrou um livrozinho mítico ali pra conta pra ela. E eu já tinha aqui uma bençãozinha de 12 estrelas pra ela, coloquei aqui a polimorfia, nem sei se essa é a melhor benção pra ela, na verdade. Eu acho que porque eu tô usando a polimorfia, ela tem sido um bait pra arena ao vivo, porém, porque daí se eu boto, por exemplo, um meteoro, muita gente vai achar que a minha amicade não é uma amicade de arena e acaba banindo alguma outra coisa do meu time que é mais importante, ou pra arena ao vivo ela vai acabar ajudando um pouquinho com essa polimorfia aí, mas nem sei se essa seria a melhor benção pra ela, mas tá essa, eu vou deixar essa por enquanto, mais pra frente eu troco ou não, sei lá. Enfim, pras maestrias aqui, eu selecionei essas daqui, eu decidi não colocar o ciclo de magia, na minha opinião, inclusive eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre isso, na minha opinião o ciclo de magia não é uma benção que você deveria colocar em ninguém mais hoje em dia, ninguém mesmo, especificamente por causa do Amios, tá? Porque pra você trabalhar com o Amios, pra você montar um time de Amios, pra você ir com o campeão, levar um campeão lá no Amios, você não pode ter ciclo de magia. Então, na minha opinião, o ciclo de magia virou uma benção inútil agora, e eu tiraria ela de todos os meus bonecos, se fosse possível. Porque realmente é uma benção que... Ela é só 5%, ela não é assim uma mega ultra blaster, ajuda de qualquer forma, e eu acho que... E como ela te impede de usar aquele boneco no Amios, eu acho que vale a pena tirar. Então já nem coloquei na minha lei de Mikage aqui, até porque nessa rotação mesmo eu usei a lei de Mikage aí, e eu vou explicar como que eu usei ela lá pro Amios, tá? Peguei essas duas bençãos aqui, que são legais. Essa benção aqui, acho que na verdade, até é inútil pra ela, não sei nem porque eu peguei. E essa benção do Feiticeiro Mestre aqui já é bem legal pra ela, pra ela estender, por exemplo, a... Esqueci agora o malefício que ela coloca. Enfraquecer. E você pode... Eu, na verdade, pensando bem agora, eu acho que eu desceria... Eu deixaria o olho maligno, acho que é legal, mas acho que eu tiraria os contos de ferro aqui, desceria aqui na ajuda misteriosa, e pegaria aqui os presentes duradouros, mas não faz tanta diferença assim, né? Mestre da Guerra aqui pra finalizar do lado aqui atrás da minha cabeça, e é isso aí, tá? Pros artefatos aqui, galera, eu fiz o seguinte, eu tentei montar ela bem rápida, e aí eu fiz muitos testes, porque pra mim o mais legal que ela ia trazer pra minha conta era o Cavaleiro de Fogo. E pro Cavaleiro de Fogo eu precisava de uma velocidade mais ou menos parecida com essa, que são os 300 e pouco de velocidade, tá? Pra isso, eu precisei colocar nela um peitoral, e eu queria um set Reflexo, então eu busquei o set Reflexo aqui. Hoje em dia eu já acho que o set Reflexo não é o melhor set pra ela, especialmente pras coisas que eu tô usando ela, eu vou explicar mais quando chegar lá na Hydra, e quando chegar no Cavaleiro de Fogo também, mas basicamente, ela voltar pras habilidades dela não tem sido de grande ajuda pra mim. Então hoje em dia eu já não equiparia ela um set Reflexo, porém eu não mudei ainda, pelo fato de que eu tô com muito pouca prata. Então eu tô esperando um evento que vai vir daqui a pouco, que é um evento de trocar equipamento de graça. A Plarium já anunciou que esse evento vai vir todo mês, então a gente já sabe que agora todo mês a gente vai ter esse evento de trocar equipamento de graça. Então eu tô esperando esse evento, até porque daí eu vou ter, por exemplo, outros campeões como, por exemplo, o Armanz pra eu montar, então já vai ser uma remodelação grande da minha conta que eu vou fazer. Então eu falei, ah, eu não vou ficar trocando a Lady Mikajah agora pra poder trocá-la depois de novo. Então eu acabei botando um peitoral de resistência pra ela, que na minha opinião não é lá grande coisa. A bandeira aqui é de precisão, mas ó, vou mostrar aqui os equipamentos então. Bandeira de precisão com velocidade, aqui eu tenho dano crítico com precisão, tá? Aqui eu tenho um artefatozinho de defesa com defesa, porque ela precisa de uma proteção pro meu time de Cavaleiro de Fogo, e porque isso aqui é de Supersônico, então eu tô usando três peças de Supersônico pra ganhar os 10 de velocidade. Aqui eu tenho uma bota de velocidade com velocidade, e aí tem resistência e tem pressão, mas tá aqui mais pela velocidade. Esse peitoral aqui é por causa da velocidade também. Essa luva aqui é uma luva que também tá aqui basicamente por causa da velocidade, da pressão e da defesa. Ela é uma luva de taxa crítico, não acho que seja ela grande coisa, mas eu precisava dessa velocidade aqui. Nesse escudo eu tenho bastante velocidade com defesa e precisão, aqui eu tenho velocidade com vida, e aqui eu tenho velocidade com precisão, tá? Basicamente é por isso que eu escolhi esses equipamentos. Não são equipamentos super, super bons, mas os melhores equipamentos de precisão estão no meu Mishinak, então foi o que sobrou pra ela, digamos assim, né? Eu tenho equipamentos muito melhores de dano em set de reflexo do que de suporte, então acabou que ela ficou numa build meio estranha mesmo, tá? Mas o que me importava mais aqui era a velocidade e a precisão, e eu queria muito usar o set reflexo pra ela aqui, certo? Então no total aqui ela ficou com 305 de velocidade, uma vida e uma defesa razoável, com um ataquezinho até razoável, né? Pra quem tem 1.200 de ataque, ela ficou com 3.500 de ataque aí, apesar de que eu ganhei 900 da bênção, tem que lembrar isso também, né? Aqui eu fiquei com 86% de taxa, 159% de dano crítico, honestamente não faz muita diferença na minha vida esse dano aqui pra ela, tá? Não foi um foco, poderia ter sido, porque ela tem um danozinho razoável pra um suporte, eu poderia ter colocado dano aqui nela, ajudaria no meu Cavaleiro de Fogo e ajudaria na Hidra também, porém, é o que eu falei, a build dela não tá uma build otimizada, e até esse é um dos motivos pelo qual eu não tô trazendo um guia aqui, porque a build dela tá toda meio zoada. Então eu tenho um pouquinho de resistência, consequência dos equipamentos que eu acabei escolhendo porque tinham velocidade, e 301 de pressão tá sendo suficiente pra mim, tá? Especialmente porque na Hidra eu tô usando a aura dela agora, que dá 80 de pressão, então me ajuda bastante, certo? Na questão da bênção aqui, eu até poderia escolher uma outra bênção, eu acho que tem outras bênçãos melhores aqui pra ela, como por exemplo a Crueldade, é uma bênção bem interessante, outras bênçãos interessantes aqui pra ela, destruir a alma vai ser legal, enxofre vai ser legal, então são bênçãos bacanas aí pra colocar pra ela, tá? Vamos dar uma olhadinha no meu time de Cavaleiro de Fogo aqui então. Eu vou mostrar o antes e o depois, pra vocês terem uma noção de como tá funcionando o meu time de Cavaleiro de Fogo. Bom, tá aí atrás então, da época que eu tava loiro ainda, o time de Cavaleiro de Fogo tava em 3 minutos e 3, 3 minutos e 5, eu fiz alguns testes trocando a ronda, eu consegui melhorar um pouquinho os equipamentos deles dessa época desse vídeo, inclusive vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo, desse vídeo, vou deixar o vídeo, calma, calma, vou deixar o link do vídeo que tá na tela de vocês agora, é esse que eu tô mostrando do Cavaleiro de Fogo, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, pra caso vocês queiram ir lá e assistir esse na sequência, tá? Eu consegui melhorar um pouquinho, testei coisas diferentes, tirando a ronda, por exemplo, e colocando, colocando o loja da tumba, porque com o loja da tumba eu tenho o diminuid defesa pras waves, o que me ajuda bastante, e tenho pro boss também, o que também dá uma ajuda, eu testei colocando, por exemplo, a Zinogre, que também dá o aumentar velocidade, também dá um dano legal, então ela também ajudava a acelerar o boss, por exemplo, né, e acabou que o tempo não mudava muito, sim, o mais rápido que eu consegui era 2 minutos e 50, eu acho que foi com o próprio loja da tumba aí, pra ajudar o time. Como é que esse time funciona? Na primeira wave, eu ia nucando os inimigos, usando a ronda, usando o Gnut, o Ryakal, pra dar bastante dano, né, na segunda wave, eu fazia mais ou menos a mesma coisa, com a ronda controlando a Riho, né, que é um problema, que a gente sabe, e aí quando chegava no boss, eu usava o escudo, o Lonatariu em 7 escudo, e o escudo do Lonatariu da habilidade 2, e a proteção do cardiel lógico, pra receber o dano do boss, e aí voltar pra cima dele, e matetar ele. Normalmente o que acontecia aqui, é que a gente tinha 2 a 3 do Gnut, pra poder derrubar o boss, certo? Então eu dava a 3, aí o Gnut dava os 4 turnos dele, ele controla o medidor de turnos, quando o Gnut chegava na 3 dele de novo, eu matava o boss, certo? Então mais ou menos 3 minutos aí. E com a lei de Mikaj aqui, ela já vai me abrir um time um pouco diferente, ele vai seguir mais ou menos uma mesma ideia, porém eu vou usar aqui um Kaimar Nuker, tá? Eu vou usar aqui um Kaimar Nuker, a Mikaj ao invés do Lonatariu, e aí eu construí o meu loja da tumba aqui, em set de escudo, tá galera? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, os presets e as velocidades, e lembrando que isso daqui, já tá com o adicional do Cavaleiro de Fogo, eu investi bastante no Cavaleiro de Fogo, na minha, no meu salão da Arena ao vivo, tá? Mas o meu cardeal tá aqui então, 327, como vocês podem ver aqui, tá ganhando 14 de velocidade a mais, né? Porque é o Cavaleiro de Fogo. O loja da tumba tá aqui no set de escudo, com 76 mil de vida, o Kaimar tá aqui, 92% de taxa, pra não perder a minha qualidade aí, uma vida boa pra ele sobreviver ao hit do boss também, 4k de ataque, 298% de dano crítico, a pressão dele não importa muito, e o Gnush tá aqui com a build que vocês já viram aí, a mesma build que eu uso nele há milênios, tá? Vou dar uma mostradinha pra vocês aqui então na corrida, ó, vamos ver como é que ela roda aqui então, é uma corrida muito legal, eu basicamente, eu tô bem orgulhoso desse time, então, na primeira wave aqui, a gente tem a Mikage já colocando aumentar ataque, ou aumentar dano crítico aí em todo mundo, por isso que ela dá o ataque de aliados, vamos entrar aqui com o diminuir defesa, assim, o próprio Kaimar e o próprio Gnush já vão dar um dano bem legal aí, dar uma derretida forte nas waves, a A2 da Mikage entra também, pra poder ajudar a matar as waves aí, certo? Na próxima wave, aqui, eu vou tá botando aí aumentar taxa, aumentar dano crítico do Cardiel, e com a Mikage eu vou transformar, pra já começar a botar malefícios na Rigo, porque aqui eu não tenho aquele controle que eu tinha, então, aqui eu vou usar o Stun da Mikage, pra poder controlar a Rigo, certo? E a ideia é que essa wave aqui, eu vou passar essa wave mais ou menos aí próximo de um minuto, um minuto e pouquinho, é quando essa wave normalmente, próximo de um minuto é quando essa wave normalmente termina aí, e aqui eu vou transformar a Mikage, se eu não transformar a Mikage aqui, a primeira coisa que ela faz aqui, é se transformar também no boss, aqui eu já vou me proteger com o Cardiel, e vou botar o contra-ataque aqui com o Gnuch, recebemos o hit do boss, não tem problema, ninguém morre nessa wave aqui, o Gnuch vai bater aí, vai já tirar alguns turnos do boss, deu contra-ataque tanto do Kaimar, quanto do Lorde da Tumba, vem o ataque de aliados aí do Cardiel, vai vir o ataque de aliados também da Mikage, para a gente derrubar o escudo e continuar diminuindo o medidor de turnos, além de colocar o diminuir velocidade, o Gnuch vem com a A3 dele para bater em tudo, e aí a gente vai ter aqui, engraçado que a gente teve um erro aqui, porque o Lorde da Tumba não colocou o diminuir defesa, era para ele ter colocado o diminuir defesa dele já, mas colocou agora, não tem problema, batemos aí o outro ataque de aliados, o boss não toma turno aqui, e aí eu vou bater agora com o Gnuch, e aí em teoria, isso é uma diferença muito grande, inclusive eu tenho que ajustar isso aqui no time, agora que eu percebi, porque o Lorde da Tumba tem que ter a habilidade 3 dele liberada aqui, eu já sei onde é que eu vou ajustar isso, de qualquer forma, estamos aí então, 2 minutos de corrida com 49 turnos, para essa corrida aqui do boss, vou dar uma ajustadinha para vocês aqui, inclusive ao vivo mesmo, eu vou colocar aqui para bloquear a habilidade dele, e abrir com ela, a mesma coisa eu vou fazer aqui, vou botar ele para abrir, porém bloqueada, porque eu quero que ele abra com essa habilidade mesmo, só que eu não quero que ele use mais, porque eu quero que ele tenha essa habilidade disponível, para eu usar aqui, o que aconteceu ali, foi que como ele usou a habilidade logo antes da Wave 2 morrer, ele não tinha quando a gente chegou aqui, e eu não preciso que ele tenha essa habilidade, então eu realmente quero que ele use essa habilidade, então vou deixar aí liberada para ele, para o Lorde da Tumba aqui, e vamos fazer uma corridinha de novo, só para a gente ver mais uma vez, eu sou muito orgulhoso desse time, porque eu acho que ele é um time muito legal, vamos dar uma olhadinha aqui então, batemos, botamos aí o aumentar ataque, para que o próprio Kaimar dê mais dano, vamos ter aqui então a Fúria dos Reis, para bater, o Kaimar está dando um dano bem legal aqui, com a build que eu coloquei para ele, vamos batendo aqui, finalizamos aí a primeira Wave em 17 segundos, que está ótimo, na minha opinião, vamos aqui para o Cardiel, colocando a habilidade dele aí, vamos aqui para o, já temos aqui, vamos colocar o Enfraquecer, que o Gnuch não vai colocar nessa Wave, então é legal que a Bicard também coloca, vem aqui o Kaimar para bater, a gente vai ter agora o Atordoamento, vamos ter aí entrando, é, nessa segunda Wave aqui, então o Lorde da Tumba, acho que nem vai chegar a colocar o Diminuir Defesa, porque se ele fosse colocar, ele colocaria tipo aqui, que é onde está liberado para ele, mas eu acho que eu consigo passar essa Wave rápido, sem o Diminuir Defesa, eu gostaria de ter o Diminuir Defesa, para ser bem sincero, mas acho que não tem necessidade aí, de colocar esse Diminuir Defesa, um minuto para passar a segunda Wave, essa segunda Wave está um pouquinho lenta, tenho que melhorar um pouco aí nessa segunda Wave, mas também não é o fim do mundo, como vocês viram, a Mikaj, ela já está transformada aqui, então a gente pode, às vezes acontece de ela se transformar na Wave passada, às vezes acontece de ela se transformar aqui, tanto faz, vamos batendo aí, teve um contra-ataque do Kaimar agora, por causa de acessórios aí, que eu coloquei nele, e no Lorde da Tumba também, mas não tem necessidade absoluta aqui, de entrar esse contra-ataque do Kaimar não, vamos colocar aqui então, o Diminuir Defesa, vocês vão ver que o dano vai entrar muito mais forte agora, como o próprio Cardiel já entrou com um dano muito mais forte, aqui com o ataque de aliados da Mikaj, a gente já está quase no meio da vida do boss, com o ataque de aliados do Cardiel, a gente já passa do meio da vida do boss, e aí agora vai vir o Gnuch aí, com a pancada abençoada dele, e não chegou a matar, aqui falta um pouquinho de dano, se eu tivesse uma Benção 4 aqui no Gnuch, eu faria essa corrida aqui, ser mais curta ainda, mas está aí, 51 turnos, um pouquinho menos de 2 minutos, esse 1 minuto 45 aqui, foi o recorde, o que aconteceu? O Gnuch chegou lá, deu a segunda A3 dele, e matou aí o boss, então a Mikaj acelerou 33% no meu time de Cavaleiro de Fogo, e está muito legal esse time aqui. Vamos falar um pouquinho de Hydra então, esse aqui é o meu recorde da Hydra galera, 448.85 milhões de dano, eu cheguei no turno máximo do Pesadelo, foi a única vez que eu cheguei no turno máximo do Pesadelo aqui, usando Mishinaki, Ratalo, Cícia, Turranarac, Arqueira Nerd Gigante, Cardiel, foi um time muito da hora, semi-automático, muito, muito, muito bacana aí. Porém, eu queria muito encaixar a Lei de Mikaj no meu time, e para isso, eu fiz uma modificação bem brusca no time. Então, eu trouxe esse time aqui, com Lei de Mikaj, dois Mishinakis, Arqueira Nerd Gigante, Turranarac e Ratalo. Então, saiu daqui o Cardiel, a Cícia, que estava colocando aí o Queima Vida, para entrar o outro Mishinaki e a Lei de Mikaj. O que esse time aqui faz, galera? A Lei de Mikaj, na habilidade 1 dela, então, a Lei de Mikaj não se transforma nessa composição aqui, na habilidade 1 dela, ela sempre vai puxar um aliado da facção do Shadow King, dos Filhos da Sombra, para atacar junto com ela. Como eu tenho dois Mishinaks aqui, ela sempre puxa um Mishinaki. O que acontece? Os Mishinaks vão se alternar, e assim, é bizarro, porque às vezes ela bate com a habilidade 1, aí vem um Mishinaki para atacar junto com ela no ataque de aliados dela, porém, ativa a passiva dos dois Mishinaks, então, os dois Mishinaks atacam com a habilidade 1 de novo. Então, é tipo, uma habilidade 1 dela, às vezes, resulta em 4 ataques, sendo 3 dos Mishinaks mais um ataque dela, o que dá muito dano. Como eu tenho dois Mishinaks no time também, e a Arqueira Nerd Gigante, a gente está sempre com bruxaria, está sempre espalhando esse dano, e a gente vai estar sempre colocando queima-vidas aí em todos os inimigos ali, basicamente, com isso. Além de ter uma consistência muito grande no diminuir defesa. O que aconteceu com esse time aqui, galera? Por causa de eu não estar usando o Cardiel mais aqui, eu tenho uma inconsistência muito grande na questão da sobrevivência do time, tá? Por mais que a Arqueira Nerd Gigante cure demais, 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 demais. Não está sendo suficiente para sobreviver o meu time, e esse time aqui está com um RNG muito grande. Porém, esse time bateu 335 milhões, então, ó, meu recorde bateu 448, esse daqui bateu 335, 100 milhões, 110 milhões a menos. Só que esse time aqui não chegou nem no turno 1000. Então, a hora que eu conseguir um RNG bom, semana que vem eu também vou dar uma mexida, né? Eu acho que a hora que eu mexer na Lei de Mikage e tirar o set reflexo dela, vai mudar isso aqui, e eu vou provavelmente conseguir chegar mais para frente. Se eu conseguir chegar isso aqui no turno 1500, eu tenho certeza absoluta que eu passo de 500 milhões de dano aí. Então, é um time muito, muito, muito absurdo, né? E aí, por que a Lei de Mikage, na minha opinião, não tem que estar com o set reflexo aqui? Por causa da Tuhanaraki. A Tuhanaraki coloca um aumentar velocidade, aumentar defesa no time, e a ideia é que a habilidade 2 da Lei de Mikage vai estender esse aumentar velocidade, esse aumentar defesa, fazendo com que a sobrevivência do time fique melhor, e que o time tome mais turnos, certo? Quando eu tenho o set reflexo aqui, o que que acontece? Volta e meia, ela volta para a habilidade 2 dela mais cedo, aí ela destuna esse engate que tem na habilidade 3 da Tuhanaraki com a habilidade 2 da Lei de Mikage, e aí ela para de estender. Então, volta e meia, eu estou direto sem aumentar velocidade, o que faz com que o time fique muito desconexo e descompassado. Então, assim, eu ajustar, isso vai ser muito bom. E o set reflexo estava me ajudando bastante lá na arena, no cavaleiro de fogo, quer dizer, na arena ao vivo. Mas no cavaleiro de fogo, na verdade, ele nem faz diferença, porque eu vou estar sempre tendo as habilidades da Lei de Mikage mais ou menos no mesmo, usando junto, sabe? Nas mesmas partes, né? Então, no fim, no fim, no fim, não faz muita diferença o set reflexo para ela, isso foi uma coisa que quando eu testei, eu percebi, não colocaria set reflexo para ela aqui, tá? Então, vou tentar tirar o set reflexo para ela e acho que vai dar melhor aí, certo? Não sei o que eu vou fazer ainda, se eu vou colocar um set mais de dano ou mais de velocidade com mais suporte aí, quem sabe um set de guardião para ela, alguma coisa desse gênero. Ainda assim, estou bem feliz com esse time. E aí, você deve estar se perguntando, nossa, Yang, mas você está desperdiçando dois Mishinaks, o seu brutal deve estar horrível agora que você tirou dois Mishinaks de lá. Na verdade, não, galera, porque como eu tirei o meu cardiel de lá e traquei ele para cá, esse time aqui do brutal ficou simplesmente absurdo, porque é um time de brutal que tem cardiel, Krisk e Gnut, sabe? Então, e a Cícia? Tipo, saiu dois dos meus principais campeões do time do Pesadelo e eles vieram para cá, que é o cardiel e a Cícia, o Krisk já estava aqui desde que eu peguei a arqueira na gigante e se juntou o time do Gnut, Mitrala e o Mamako aí. Esse é o Mamako, o meu Mamako de arena, tá, galera? Não é nenhum Mamako especial aqui para a Hydra, não. É o Mamako de arena, até posso mostrar o vídeo dele aqui, mas é o meu Mamako de arena e montou esse time aqui que chegou quase no turno 1.500, chegou 1.450 e bateu 326 milhões aí, que é o meu recorde brutal também. Bom, galera, e para o Amos aqui eu obviamente tirei a Luzet Reflexo, tá, e usei esse time para passar. E por que que ela era muito forte aqui, tá? Por alguns motivos. Primeiro que, logo antes do boss transformar para a forma alternada dele, eu usava a habilidade 3 para dar ou aumentar ataque ou aumentar dano crítico. dessa forma, o boss focava em usar a habilidade 3 e a habilidade 2 dele e não só em ficar batendo com a 1 infinitamente, certo? Essa era uma das coisas. A segunda coisa é que eu podia estender o aumentar ataque do Altan para que ele ficasse por mais turnos. Então, se o Altan conseguia colocar um aumentar ataque, muitas vezes eu ia ali com a habilidade 2 da Legimikage que aumenta a duração de todos os malefícios nos inimigos, certo? Então, aqui, aumenta a duração de todos os malefícios dos inimigos. Então, também era algo importante e interessante que eu fazia aí para ela, certo? Uma outra coisa é que eu deixava o boss me transformar para que eu tivesse essas habilidades aqui na hora que eu não precisava usar as outras e aí, quando dava, eu me transformava e aí usava essa habilidade aqui na hora correta. Então, ela foi bem essencial aí para passar porque se você tiver isso de aumentar ataque, aumentar dano crítico, aumentar taxa crítico, esses benefícios que quando transformados fazem malefícios, eles não vão fazer você morrer mais rápido, como aumentar defesa ou um fortalecer, por exemplo, vai te ajudar bastante a passar esse boss e você usa isso logo antes do boss transformar. Já expliquei, tem vídeo sobre o Amos aqui no canal, mas ela foi parte essencial aí da minha passagem aqui do Amos nessa rotação. E por último, mas não menos importante, queria mostrar bem rapidinho aqui para vocês umas batalhas da Arena ao vivo que eu estou usando ela. Então, a minha estratégia aqui atualmente, como teve eventos aí dos épicos da Mikage e tal, tem muita gente usando ela aqui na Arena ao vivo, tá? É bem engraçado, porque eu peguei ela e agora está todo mundo com ela, né? Então, eu costumo abrir com o Mamako e ela quando eu tenho oportunidade, porque é um combo bem legal aí, é um combo bem interessante, é bem disruptivo para o inimigo, né? Só para deixar claro, eu ainda não upei o meu Armanz, então a minha estratégia para a Arena ao vivo assim que eu tiver o Armanz vai mudar bastante, mas olha só essa primeira batalha, então, o cara veio aqui, né, com esse time, eu vim aqui com a Lady Mikage, no fim eu troquei aqui, deixei o Cardiel, a pessoa, ah, se bem que esse time, essa batalha aqui foi uma batalha que eu perdi, eu acho, perdi? Não, não perdi, foi uma batalha longa, foi uma batalha bem longa mesmo, deixa eu colocar aqui no 2x, que daí acho que vai ficar mais fácil de a gente assistir sem ficar esperando muito. Foi uma batalha bem longa aqui, foi bastante controle, a Lady Mikage me ajudou bastante a controlar o time inimigo, especialmente ela me ajudou bastante na forma transformada dela em remover os benefícios dos inimigos, acho que eu vou fazer isso agora, então, aqui dá pra ver, removi todos os benefícios dos inimigos com a forma transformada dela, ela me ajudou bastante a aumentar o dano do meu time por causa do ataque de aliados que ela traz e a controlar o meu time. O cara quase ganhou, quase matando a minha árbitra aí com os contra-ataques, os ataques da Arix dele, foi bem interessante, mas eu consegui voltar, consegui matar aí, consegui controlar, consegui sobreviver com a minha árbitra que é um pouco mais tanque, né, e consegui aí retornar ao time até o momento em que, deixa eu voltar aqui, vamos lá, até o momento em que eu consegui finalmente com o Mamako aí dar uma a dois no DK dele e deletar o time do cara inteiro. Na próxima partida o cara abriu de Sif, e aqui tem um outro uso interessante aqui pra minha, não sei se é nesse time que tem um uso interessante da Lady Mikage, mas vamos ver. Então a Lady Mikage ela vai trazer aí controle, muitas coisas legais aí pra quem vai na Arena ao Vivo. Eu vim aqui contra o cara então pra fechar o time, eu fui de Lissandra, porque daí eu tinha certeza que eu ganhava do cara na velocidade, né, tirei, acabei tirando aí o Armand dele, se eu não tô enganado, porque se o cara, se eu não conseguisse deletar o cara e matar o cara numa só, o Armand não ia ser um problema pra mim, a gente sabe que o Armand é um controlador simplesmente absurdo aí. No fim, eu fui mais rápido mesmo, boostei aqui com os meus dois campeões e aqui vem um uso interessante da Mikage, né, a Mikage, por ela ser uma mítica e por a minha Mikage tá com a ovelha, muitas vezes vai acontecer o que aconteceu aqui, o cara baniu a Mikage e pelo fato de ele ter banido a Mikage, olha o que que acontece, o cara deixou tanto os meus dois campeões mais rápidos, né, que é a Arbitra e a Lissandra, quanto ele deixou os meus dois Nukers, então eu consegui deletar a Sif do cara com a minha Honda e aí isso abriu pra eu matar o resto do time com o Mamako, né, imagina se esse cara aqui que eu esqueci o nome tivesse com pele de pedra, eu poderia ter usado a habilidade 2 da Honda nele, porque daí eu matava pele de pedra, vinha com o Mamako e matava todo mundo, só quem não morreu foi aquele cara que no fim eu acabei aí matando boa parte do resto do time dele com a 3 da Honda, consegui aqui tirar o medidor de turno dele com a Lissandra e aí finalizar aqui com o Mamako. Então se ele tivesse deixado a minha Mikage passar, talvez eu teria uma luta muito diferente, porém, ele optou por tirar a Mikage simplesmente pra ela ser uma épica. Eu falei épica, mas na verdade, logicamente, ela é uma mítica, né, essa primeira luta que eu perdi, o cara, se eu não tô enganado, tenho quase certeza, isso, eu boostei, aí fui lá, usei a Mikage aqui pra matar, pra tentar matar a Sif do cara, porém, o Arloge dele que tava pele de pedra, acabou me dando lock e aí eu só quitei. E essa próxima luta aqui, eu abri com a mesma abertura, o cara veio de Taras e Armanza aqui, né, eu continuei com o mesmo combo de Honda e Arbitra e o cara fechou com dois míticos aqui, certo? Eu, particularmente, não tenho muito medo de campeões míticos, preferi banir a Sif, porque a Sif era a velocidade dele e a Sif era também uma ovelha seis estrelas. E aí, no fim, ele fez a mesma coisa, ele foi e baniu direto a Lei de Mikage. O que aconteceu? A gente tem aqui a mesma situação anterior, porque o cara resolveu banir o mítico, em vez de banir um campeão que ia ser mais inteligente pra composição. Então, vim aqui, boostei, boostei de novo com a Arbitra, usei a habilidade dois da Honda aqui pra deletar o Taras dele, porque o Taras é muito difícil de matar e a Honda bloqueia a passiva e aí, com o Mamaco, vim aqui e deletei o resto do time. Fácil, 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 fácil. Na próxima batalha, a gente esteve aqui e aí, fiz a mesma abertura, eu testei, sempre com a mesma abertura, porque era interessante. O cara veio com o Roto seis estrelas de ascensão aí, continuei com a mesma estratégia, porém, aqui, eu não achei que eu ia precisar do Alessandro. O cara não tinha nada de velocidade no time dele, então, eu falei, não vou abrir com o Alessandro, não vou finalizar com o Alessandro, acho que não vai ser interessante. E aqui eu preferi tirar o Narciss, porque o Narciss está batendo muito, é um campeão que eu realmente estou superestimando aí na arena, mesmo o Roto dele sendo muito forte, eu tenho bons counters para o Roto aqui na forma da própria Lady Mikage, que vai ser afinidade positiva e que vai poder se tornar ele tranquilo e vai ter aí o ataque de aliados para dar vários danos nele ao mesmo tempo. Além da Honda, que é simplesmente absurda contra o Roto, o Roto também ia ter dificuldade aí contra o Uco, por exemplo, caso o Uco passe. No fim, ele resolveu banir o Mamaco. Eu acho que o ban dele foi a pior opção que ele teve, porque o Mamaco é fraco contra o Roto de todas as formas e o cara tinha pelo menos uma bençãozinha aqui de retorno, aquela bençãozinha que vai destruindo a vida de quem volta à vida, que é muito boa para counterar o Mamaco, mas ele decidiu tirar o Mamaco aí. Está tudo bem. na sequência, na hora de começar a luta, eu comecei aqui já usando o boost da árbitra com o ataque de aliados aqui da Mikaj para já deletar o Nuker dele, porque eu falei, cara, se esse Roto tomar turno, ele vai começar a azaralhar meu time. Como ele não tem booster, já vou jogar o medidor de turno do Roto lá embaixo através de matar ele, né? Na sequência aí, continuei atacando, tentando matar um dos Reviver. O chato é que ele tinha a Rainha Ancora em pele de pedra, mas está tudo bem. Aqui, com a árbitra, eu só fiz qualquer coisa. E aí, aqui a gente tem um monte de benefícios. Para counterar benefícios, vim aqui com a transformação dela e removi todos os benefícios com a habilidade 3. Deixa eu botar isso aqui em duas vezes, porque o outro vídeo estava em duas vezes, mas esse daqui não. Aí, o Roto dele tomou turno, ele acabou decidindo por matar a minha Ronda, o que na minha opinião também foi uma coisa errada. Eu teria ido com a A3 na árbitra, mas beleza. Usei aqui o meu Uco, que não destunou ninguém, revivi, boostei de novo, a Rainha Ancora dele deu um escudinho e eu vou vir aqui com o atordoamento, que infelizmente não pegou no Roto. Pegou em todo mundo, mas não pegou no Roto. Bati aqui, vamos bater de novo. A minha Ronda esqueceu que tem passiva, né? Mas, como eu sei que o Roto ainda estava meio papel, eu vim com a Ronda e matei ele com a A1 para não gastar o resto das habilidades. Vou continuar aqui batendo nos Nukers dele, certo? E aí aqui, vou soltar a A3 na experiência de tentar deletar algum deles. Não consegui dar um bom dano aí, infelizmente, faltou dano bastante. Aqui vou transformar, porque eu quero ter as minhas habilidades melhores de volta e vou dar o ataque de aliados para matar um dos reviver do cara já, certo? Matei um dos reviver do cara. Eu acho que a Rainha Ancora dele nem tinha reviver, porém, a Ronda já acabou deletando aí e o Roto dele, que basicamente não jogou, porque o cara não tinha iniciativa, especialmente considerando que eu tinha a iniciativa da árbitra e o controle da Lei de Mikage, né? Então, a Lei de Mikage aí sendo super importante em todas as batalhas, ou por ela ser banida e manter o resto do meu time consistente ali, ou por ela vir com esse controle muito forte nessas outras batalhas. Enfim, galera, eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é porque eu queria muito mostrar para vocês aqui um brinquedo novo, né? Espero que vocês consigam a Lei de Mikage de vocês aí logo. Me contem aí nos comentários quem já tem Lei de Mikage, como que está construída a Lei de Mikage de vocês, me fala o set, a velocidade e a estatística principal que vocês focaram aí e onde que vocês estão usando. Para quem não tem ainda, me deixa aí embaixo como é que vocês pretendem montar e em que áreas do jogo vocês conseguem usar, aliás, querem usar ela a hora que vocês pegarem aí. Para a minha conta, ela está sendo sensacional, especialmente pelo Cavaleiro de Fogo e pela Hydra e está ajudando ali um pouquinho na Arena ao vivo, mas como eu falei, quando vier esse evento de troca de artefatos aí gratuito, eu vou trocar toda a build dela e aí vou trazer aqui um guia de verdade para Lei de Mikage aqui para vocês, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo e tchau. E aí E aí E aí